Música Ter serviços públicos de qualidade é um desafio permanente. Para melhorar o atendimento ao cidadão, foi lançado pelo Ministério da Transparência um programa que vai reunir sugestões e reclamações dos serviços prestados à população. Ouvir cada vez mais as críticas e sugestões para oferecer um atendimento eficaz aos cidadãos. Quem depende de serviços públicos diz que esse é o caminho. Toda consulta que puder ser feita às pessoas é bom, pelo menos serão ouvidas. A população é que comanda praticamente o país. Se colocasse tudo o que tivesse no nosso país, se colocasse a população na frente para ouvir a população, com certeza o nosso país seria muito melhor. E é com o objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão que o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União lançou o Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas. A iniciativa vai funcionar de duas formas. A primeira será por meio de canais diretos com a população, com aplicação de pesquisas e um aplicativo. Essa fase ainda está em construção. A outra maneira vai ser por meio de relatórios, que vão ser feitos a partir de dados que já existem nas ouvidorias públicas espalhadas pelo país. O ouvidor-geral da União, Gilberto Valer Jr., explica que o objetivo final é melhorar a prestação de serviços. A gente só consegue melhorar tendo a ideia de quem é o usuário. Se o usuário se manifesta que não está gostando de algo, tem que ter essa resposta ao gestor para que ele possa fazer a sua melhor avaliação e talvez alguma alteração, uma revisão de uma política pública. O Brasil vai participar da 22ª Conferência sobre o Clima, a COP22, entre os dias 7 e 18 deste mês no Marrocos. Nesta edição do encontro, será regulamentado o Acordo de Paris. Uma das grandes contribuições da Convenção de 2015 foi o Acordo de Paris, que entra em vigor no dia 4 de novembro de 2016. O acordo prevê medidas para limitar o aquecimento global até o final deste século em no máximo 2 graus Celsius, comparado a níveis pré-industriais. O Brasil teve participação importante no Acordo de Paris, já que foi o único país em desenvolvimento que adotou metas absolutas para a redução da emissão de gases de efeito estufa. O Brasil é o país que mais reduziu as suas emissões em todos os países do mundo. Número 2, o país apresentou, como tu mesmo disseste, metas extremamente ambiciosas. Países em desenvolvimento em geral não apresentavam metas absolutas. O Brasil, sim, se adiantou também nesse processo, tomando a iniciativa de apresentar propostas mais robustas e propostas da nossa contribuição nacional. A meta do Brasil é reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa em 2025, se comparado a 2005. Já em 2030, a redução deve chegar a 43%. Além disso, o país deve recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e implantar o sistema integrado lavoura-pecuária-floresta em 5 milhões de hectares. Na COP22, o Brasil vai lançar uma plataforma, a Biofuturo, para discutir questões ligadas ao biocombustível. O Acordo de Paris vai ser regulamentado no encontro em Marrocos. Ele vai dar o formato final desse acordo e como que nós trabalharemos vários aspectos do Acordo de Paris. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.